Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia e antes de começarmos nossas dicas e truques desta sexta-feira, não esqueçam de deixar um like aí para o vídeo, tá? Se inscrever no canal, é muito importante gente, se inscrevam e também dê um clique aí no sininho para vocês receberem todas as notificações de vídeo novo e não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma nova lareira, uma cama nova e também um assento, né? Um banquinho no nicho. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, então aqui eu já fiz essa parede aí, né? Fiz um nicho ali de três quadradinhos, tá? Que nós vamos começar a fazer então a lareira. Bom, a primeira coisa de tudo que a gente não faz nada sem isso é usar os nossos sheet codes, né? O Move Objects On, o Hidden Objects, Show Hidden Objects e o Live Edit Objects, tá? Sem isso, a gente não começa a fazer nada, gente. A gente precisa dos códigos, tá bom? Então, aqui eu vou na parte de atividades, né? Ao ar livre e vou procurar essas lareiras aqui do retiro ao ar livre, tá? Então, eu tenho duas lareiras, eu tenho uma de pedrinha e outra que parece um disquinho. Qualquer uma das duas servem. Eu vou fazer essa aqui hoje com essa de pedrinha. Vamos reduzi-la duas vezes, tá? Tem que diminuir duas vezes. Lembrando que a gente diminui com a tecla do colchete. E vou colocar ali uma em cada quadrinho, tá? Se vocês quiserem muito fogo, a gente põe elas mais pertinho. Eu vou colocar uma em cada quadrinho, pra vocês verem como fica. Agora, eu vou pegar aqui esses seixos, né? Na pedra aqui do chão, pra deixar ali o chão pretinho, que parece que é de pedra. Agora, a gente vai aqui no chafariz, tá? Nos objetos do chafariz. Vamos pegar esse objeto aqui, né? Ele é usado pra tudo. Eu adoro esse objeto. E eu vou preencher todo esse espaço por cima das fogueiras com esse objeto, tá bom? Bom, nossos objetos já estão colocados. Eu vou agora em esculturas, né? Na decoração, esculturas. Eu vou procurar... Essas esculturas são logo as primeiras, tá? Eu vou aumentar uma vez. Vou subir com o Alt 9 e vou, então, decorando a minha lareira, pra parecer que tem pedras e lenha aí, né? Bom, agora eu já coloquei todas aquelas esculturas, as pedrinhas. Eu vou no menu do debug, né? Basta digitar duas vezes, dois asteriscos ali na barra do lado de pesquisa, que vai abrir um monte de debug e clica em qualquer um. Eu filtrei por... Retiro ao ar livre, né? Por pacotes, pra achar essa lenha aqui, que chama lenha pra queimar, tá? É o nome do objeto. Então, ela... Você pega a lenha, sobe uma vez, tá? Com o Alt 9 e vai colocando aí, tá bom? Até preencher os seus espaços. Bom, já coloquei todas as lenhas aí. Agora, eu vou no menu da cozinha e vou pegar aquela coifa, né? Eu tô trabalhando aqui com uma parede de uma vez e meia, então, eu vou pegar a coifa mais longa, tá? Vou pegar essa coifa aí de parede... Da parede mais alta e vou colocar em cima. Tenho que ajustar aqui, bem direitinho, uma pra cada um. A gente sempre dá uma olhadinha pra ver se não vazou lá pra parede lá atrás, né? Porque, às vezes, a gente encosta muito. Quando você roda, tá aparecendo metade do objeto na parede do outro lado, né? Então, principalmente quando a gente tá numa casa, fazendo uma casa com um cômodo grudado no outro, fica aparecendo a traseira, né? Dos objetos na parede lá do outro lado, tá? Então, tem que alinhar direitinho. A gente... Vocês podem movimentar a tela pra ver se tá tudo alinhadinho. Pronto, ficou. E aí, está a nossa lareira moderna. Não tem muito mais do que isso. Eu vou em iluminação agora e vou procurar essa arandela aqui, aquela grandona que a gente usa pra embutir nos móveis. Geralmente, pra deixar uma cara de iluminação, né? Então, eu vou colocar ali, por debaixo da coifa e a parede, né? Pra iluminar, tá? Então, eu coloco a noite, olha, ela já fica acesa. Eu acho que dá um toque mais elegante, mais bonito na lareira, tá? E a nossa lareira, então, tá feita. Eu vou pegar aqui uma cerca, aí a gente vai enfeitando, né? Se vocês quiserem usar essa cerca, que é dos objetos escondidos lá, que eu acho tão bonito também, que é do restaurante, né? Ou essa aqui do jogo base, ou essa aqui do jogo base, que é bem baixinha. E ficou assim. Então, eu vou pegar minha cinta, aqui vem ela e vou colocá-la pra acender, tá? Tá? Então, tá aí funcionando, ó. Ela acende, tá? Tudo certinho. Se vocês quiserem usar mais fogueiras pra tapar todo esse espaço, né? Pra colocar o fogo, não ficar esse espaço entre um foguinho e outro, é ok. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Bom, então, agora a gente já vai pro nosso banquinho, tá? A gente vem no menu de armários de cozinha, aqueles de parede. Vou pegar esse meio armário de parede aqui. Pode ser qualquer um, gente, que vocês quiserem. E vou colocar nesse outro nicho, né? Aqui que eu fiz, nesse dentinho. Então, ele gruda na parede. Eu vou demolir a parede e vou construir uma parede do lado de cá. Agora, pra poder preencher, pra ele poder grudar, né? Tem que virar a tela, porque agora eu vou pôr o armário deste lado aqui. Então, vou pegar ele aqui de novo. E vou colocar aqui, tá? Ó lá. Então, agora ele fica bonitinho. Tampei dos dois lados e eu fiquei aí com uma... Tipo um banquinho, né? Mas o seu sim não vai sentar aí, porque não é um banco, né? Isso é um armário de parede, tá? Então, pra eu fazer o sim sentar... Deixa eu pôr aqui de novo a cor. É o que eu vou fazer. Eu vou no menu conforto, ali. Vou nos assentos diversos e vou procurar uma otomana, tá? Eu vou escolher essa aqui em vermelho, que é do Vida de Luxo, mas pode ser qualquer otomana que vocês quiserem, tá, gente? Isso aí vai do gosto de vocês. Então, eu vou colocá-la ali no meio dos armários e vou suspender uma vez, tá? Com alt 9, pra aparecer só a almofadinha ali. Ó, tô subindo, ficou só a almofada. E aí, a gente vai centralizando, apertando o alt, né? Pra ali liberar o objeto do grid. E fica assim, ó, ficou um banco, né? Aqueles banquinhos embutidos, né? Vou pôr uma janela aqui, pra ficar legal. Ó. E aí, você já fez um detalhe na decoração da sua casa, né? Pra gente usar nesses espaços, ó. Vou pedir ali pra cima e sentar. Ela senta normal, tá? Apesar deles estarem elevados, com alt 9, não tem problema nenhum, tá? Ela senta normalmente. Bom, então, agora a gente vai pra fazer uma cama diferente, tá? Uma cama aqui, com uma cabeceira diferente. Eu escolhi essa, porque eu fiz o banquinho lá em vermelho. Vou manter a cama vermelha. Então, a gente vai agora aqui em decoração, esculturas. E vamos pegar essas placas aqui, que veio com o gatos e cachorros, né? Com o pacote dos animais, ó. E vou pegar... Essa daqui não precisa diminuir. Essa placa, ela já tá no tamanho certo, tá? Agora, se eu for usar aquela outra, ó. Vou tirar e vou pegar ela aqui, ó. Ela é maior, tá vendo? Então, você tem que diminuir uma vez pra poder usá-la. É... Mas dá certo também. Tem outras duas aí, que também são legais, são bacanas, mas elas têm desenho. Uma tem um hambúrguer, então, não dá pra usar, porque tem uns decalques nelas, né? Mas essas duas são lisas. Então, eu vou usar essa aí como cabeceira, tá? Pra deixar essa cama diferente. Então, eu ajeito ali, até sumir a cabeceira da cama. Vou fazer aqui o meu apoio de Criado Mundo, né? Com também o meio armário. Eu peguei esse aqui do Vampiro, tá? É... E a gente coloca aí do lado da cama. E vou fazer o meu... Minha moldura aí com o armário ali em cima, né? Também pra ficar tipo uma... Embutido aí, né? No espaço da cama, tá? Agora, eu vou vir aqui, vou procurar em poltronas, tá? Essas poltronas que têm esses encostos, que não têm braço, que não têm nada. Mas fica esse encosto pra cima. Por quê? Eu vou fazer uma almofada com elas, tá? Então, vocês vão ver aí. Eu vou pegar a cadeira, ó. Que é uma poltrona. E vou colocar ali atrás, ó. Do travesseiro, imitando como se fossem almofadas. Eu gosto dessa aí em vermelho, porque ela é meio amarronzada e é estampada. Então, ficam umas almofadas estampadinhas, né? Precisa ver se não vaza aqui do lado a cadeira, tá? Às vezes a gente coloca quando vê do lado que tá aparecendo. Então, a gente faz essa simulação de almofada. Isso serve pra pôr no sofá também, tá? Se vocês quiserem. É só escolher essas poltronas. A gente pode diminuí-las, não tem problema nenhum. Ó, vou pôr essa aqui também pra mostrar, ó. Que dá pra fazer, tá vendo? Só que essa é toda em vermelho, né? Eu achei ela menos charmosa do que a outra, que é a estampada. Então, eu vou colocar essa aqui de volta. E eu tenho aí, então, agora as minhas almofadinhas, né? Na cama. Tudo em cores combinando, né? E você fica com uma cama diferente, que não tem no jogo. Uma cama com cabeceira alta e almofadas e tudo mais. Então, eu vou procurar aqui um espelho. Vou colocar aqui um espelho com luz. Deixa eu ver se eu vou colocar o espelho inteiro. Não sei, porque com essa cabeceira alta aí... Não, vou tirar. Tirei e, olha, funciona normal, tá? Você vê que ela deita, ela dorme. Não tem problema nenhum, tá? Nem das cadeiras, nem da cabeceira. Fica tudo funcionando ok, tá? Não tem nenhum problema, ok? Bom, gente, então, é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, deixem um like aí. Eu peço, de novo, pra vocês se inscreverem no canal. Que é muito importante que vocês se inscrevam. Bye, bye! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.